O Ricardo Fala Chico, tudo bem? Estamos ao vivo, estamos ao vivo, Ricardo Pô Chico, é, é, eu mandei um áudio pra você aí Você tá chateado, Ricardo? Tô muito, Chico, muito Ô cara, deixa, antes Mas não é com a Bajaj não, Chico É com quem, rapaz? Coloca o áudio aí, eu vou falar pro pessoal, vai Eu vou colocar agora, então Rick, você não acredita, velho Eu saí de casa com a Dominar pra poder gravar um vídeo E me habituar com ela Cara, foi abordado Me roubaram Roubaram a Dominar Você acredita, cara? Tô aqui no posto de gasolina esperando a polícia chegar Eu tô desesperado, mano Roubaram a Dominar, velho Que zonra é essa, Rick? Acabei de ouvir aqui, botei pro pessoal ouvir É, Chico, isso acabou de acontecer aqui em São Paulo, tá? É a de um inscrito seu Menino é gente finíssima É aquele canal Splicer Ele acabou de mandar um áudio pra mim Que ele falou que tava assistindo sua live Ele ia sair pra gravar com a moto Foi aqui na Avenida Luiz Carlos Berrini E ele tá tudo bem, né? Foram duas motos aí, tudo Sabe? Eu tô arrasado Esse menino me ajudou muito na Bajaj Foi ele que falou pra mim Como ele tava sendo procedimento Na nota fiscal e tudo O menino, ele é gente finíssima Ele me encontrou lá na Bajaj, sabe? O cara tava super empolgado É um menino trabalhador Ele deu uma intruta de lance na moto Pagou o restante financiado Graças ao criador Ele tem seguro Tá? E aí eu vou reforçar Por que que eu mandei esse áudio? Eu sei que é uma vibe que você não gosta Eu sei que você não gosta E eu peço desculpas Mas é pra alertar todo mundo, gente Eu tenho falado pra todos Que você não pode comprar uma moto dessa Se você não tiver seguro em São Paulo Todo mundo falou que essa moto Não ia ter problema e tudo mais Falei, gente Essa moto lembra muito uma Kawasaki Essa moto é uma moto bonita Que chama atenção Essa moto não pode sair sem seguro O menino andou 10 km ontem Só 10 km e de hoje só É um inscrito seu Você conhece ele Eu explico Ele tava escutando sua live Ele mandou assim pra mim Até mando o áudio pra você depois Falei, Rick Eu vi que você vai na live do Chico Agora eu vou dar uma volta com a moto Pra gravar com ela Pra mostrar os negócios Quero mostrar pro amigo meu Aqui na Berrine Eu já volto pra escutar você Menino, gente boa demais, Chico E aí aconteceu essa violência Aqui em São Paulo Sabe? Eu sei Desculpa Eu sei que não é a vibe do seu canal Não, não, Rick Mas caramba, velho É pros seus inscritos É pros seus inscritos Pra todos nós Entendeu? Eu sei que o pessoal é descontraído Tudo Mas, gente Não dá pra andar em São Paulo Sei lá a cidade que você for Com essa moto sem seguro Não dá pra andar sem seguro Pelo amor de Deus O Chico tem corretor de seguro Você tem seu corretor Eu tenho o meu Gente, pelo amor de Deus Não compre uma moto dessa Se você não fizer seguro Pelo amor de Deus, gente Não compre Não compre O seguro dela não é caro Eu fiz a minha Ficou em mil reais Com PT e tudo mais Sabe? Então Não se arrisque Não vale a pena Eu fiquei chateado Chico, demais O menino é muito bonzinho Trabalhador Ele deu A moto dele é a 03, Chico A minha é a 04 Ele deu O intruder dele Ele tá pagando O financiamento da moto A moto não andou 10km Chico O menino Ele tirou foto comigo O menino chegou pra conversar comigo Pense num cara simples, Chico Menino simples, cara Roubaram a câmera dele Com a 360 Que tava no capacete Isso é São Paulo, gente Isso é São Paulo O Rick Deixa eu te perguntar uma coisa Ele tá com seguro Não é isso? Tá, tá Com seguro Ele só saiu com seguro Meu Deus O problema é que também Só vão pagar Quanto é que você falou 70 e poucos por cento Da FIPE, não é isso? É, isso, isso Vão pagar, acho que Dos doito e duzentos É, torcer pra ver Se o bandido que roubou Deixa a moto em algum lugar Mas é que a moto Chama muita atenção O pessoal talvez Não entenda o que eu tô falando Porque não tem a vista A moto pessoalmente É uma moto Que chama muita atenção A moto verde dela Parece que é uma Kawasaki Entendeu? Ele falou que passou Dois caras com a moto Duas motos Aí passaram por ele E travaram ele É uma vida muito movimentada A luz cara do Berrini É perto do shopping Morumbi Entendeu? O pessoal conhece A vida muito movimentada aqui Então só pra dar um toque O pessoal aí Pelo amor de Deus Vai comprar a Bajad Procura seguro O Chico tem o corretor dele Eu tenho o meu Todo mundo tem corretor aí Não tem como, gente É triste Eu lembro que você falou Você falou isso no nosso grupo Caramba Eu não vou nem fazer brincadeira É sério, gente Você falou Eu não sabia, tá, gente Eu tava aqui falando com o Gui E o Rick me mandou mensagem Eu coloco isso na live aí Porque aconteceu agora há pouco E é o seguinte Eu lembro que você falou Exatamente algo do tipo Antes de comprar a Dominar Você falou Quer dizer Você já tinha comprado Mas antes de pegar a moto Tudo mais Você falou Que você tava preocupado Porque ela lembra muito Uma Kawasaki É E ela é grande, né Tem aquela A bolha Tem o protetor de mão Com muita tensão de frente Entendeu Então Alerta pra todo mundo A maioria do pessoal Que tá comprando Ela tá aqui de São Paulo Né O pessoal da grande São Paulo Santo André Todo esse lado aqui Não dá pra ficar sem, cara A primeira a dominar A roubada em São Paulo É a primeira E com 10 quilômetros Não tinha 15 quilômetros Eu tenho que te levar E andar, entendeu Meu Deus Gente, que absurdo Muito provavelmente Esses caras aí Eles confundiram a moto Com certeza Porque pra quem É roubar uma moto Sim Sim É isso que eu falo Lembra muito uma Kawasaki Esse é o grande problema da moto Então o pessoal Vou pegar o segundo lote Eu não quero chamar atenção Pega outra cor Pega uma preta Gente, que absurdo Você tem que mudar a cor Você se limitar A usar uma moto Legal Por causa Dessa galera aí Ó Enfim, meu irmão Depois me diga Como é que tá Um beijo aí Pro querido inscrito Que passou por essa situação Um beijo Fica calmo O importante é que você tá bem E ver com a seguradora Se tem como pagar 100% da FIPE, né Porque, poxa A moto com 10 quilômetros rodados E já foi rodada E ele tinha seguro O Surrai Provavelmente, né Surrai Só a Surrai Tá fazendo Por enquanto A Surrai Não consegue pagar ainda O total Porque não tá precificada a moto É tudo muito novo Entendeu É, eu vou fazer Então Desculpa, Requinho Continua Então é que Não tem ainda As outras seguradoras, né Aí o meu Corretor Fale que talvez Em dois meses Já tenha Pessoal Não tire essa moto Da loja Se você não tiver seguro Primeiro faz seguro Pega nota Faz seguro É barato Não é um seguro caro O seguro de Robifur Só no meu perfil Deu 570 reais, Chico Entendeu Enfim, meu irmão Amanhã você vem pra cá Pra gente conversar, então É, amanhã eu vou A gente vai conversar de outra coisa A gente vai conversar de uma coisa Até mais É normal hoje, né, cara Mas eu acho importante Deixar isso aí Porque muita gente Tá comprando a moto E tem muita gente Não tá tendo noção Do que é isso Eu tenho experiência Porque, pô Eu já tive Desses problemas Que em São Paulo Eu tive cinco Três Eu me levaram E duas consegui fugir Então É o seguinte Eu falo Essa moto Vai chamar Vai chamar, entendeu O Rick, só pra Só pra fechar Pra alertar o pessoal Onde foi E como ocorreu Por gentileza É Foi na avenida Luiz Carlos Berrini Uma avenida Numa área nobre Aqui de São Paulo É na Zona Sul Bem próximo ao Shopping Morumbi Ele pegou E saiu da casa Pra fazer a gravação E mostrar pro amigo dele O menino é gente finíssima, Chico Pensa um moleque honesto, sabe E ele pegou Saiu da casa dele E parou no farol Atrás de um carro Que como ele é pequeno E ele tava acostumando Com a moto, cara E ele na inocência Pôr atrás de um carro Nas que parou Os caras Passaram por ele Duas motos Com dois caras Em uma E uma em outra Aí ameaçaram Com arma Pra eles jogarem no chão A dominária Ela não gira A chave do lado direito Com as outras motos Pra ligar Ela gira ao contrário E aí começaram A ameaçar ele Tudo Que não sabiam ligar a moto Então você vê Que o pessoal Não conhece a moto, sabe E aí Pegaram e levar Levaram o carro pra C E tinha a câmera dele, cara Enfim Riquinho Amanhã então você vem Tá O meu problema aí O Chico tá sabendo Qual que é Eu não vou falar nada ainda Ele sabe que Ele sabe que Eu não tô Fazendo clickbait De nada É um problema De todas as motos Se eu comparar com A Roy Wainfield O Chico sabe Os problemas do treino Da moto Até era pra essa A ligação que a gente Ia fazer hoje Ele sabe que Esse problema É muito mais grave Do que qualquer outro A Roy que eu já tive Ela não é o Chico É sim Mas vamos deixar Pra falar isso amanhã Porque O clima pesou, cara Realmente não tem como Fazer brincadeira com isso Mas é importante Eu ter passado isso aí Porque é muita gente Que tá Do seu canal Muito grande E é muita gente Que tá comprando Essa moto Não tá imaginando A dimensão dela Entendeu? Você tá passando Por uma situação Muito séria Gente, é o seguinte Amanhã Sexta-feira, tá Porque daqui a pouquinho Já vai ser sexta-feira A gente tá gravando No dia 22 Então no dia 23 Eu vou fazer o fogo No parquinho com o Ricardo E ele vai relatar Tudo o que tá acontecendo Com ele E a situação É séria Como eu falei aqui É muito séria E não dá pra passar pano Não dá pra dizer assim Ah, porque chegou agora Não A situação é muito mais séria E o Ricardo é que vai falar O Chico sabe Que eu nem montei na moto Nem saí com a moto A moto vai dentro da oficina Não, eu não tô Mais uma vez Só deixando aqui Eu não vou ocupar a bagagem Muito menos a concessionária Nem nada É algo que aconteceu Mas já foi Amanhã meu vídeo Vai tá mostrando lá Tudo certinho E paciência É que assim Não teve uma moto Que deu problema Até agora aqui, Chico A única que deu problema De todas Todas mesmo Foi a minha E por Não existe coincidência Mas por incrível Que pareça Foi justo a minha Justo do meu Do meu Do meu canal E até indiano Se tem uma ideia Já entrou em contato comigo É o CEO O pessoal do Dabajaj Tá acompanhando de perto Esse caso Porque o meu pessoal Não acredita, cara Que não aconteceu Tá bom Então amanhã Você vem pro Fogo no Parquinho Quem quiser Acompanha Amanhã 22 horas Amanhã sexta-feira Tá? Dia 23 É aqui no canal O Ricardo vai tá aqui comigo E vai contar tudo Rick, um beijo Valeu Abração a todos aí Valeu Não tem nem como Fazer brincadeira Com uma situação dessa Tá? Não dá Eu ia fazer uma brincadeira Ia fazer uma coisa mais Descontraída Mas não dá Tá? Com a notícia dessa Eu não sabia Tá, gente? Enfim Amanhã a gente faz a brincadeira Tá? Mas agora não dá não E essa aqui é uma singela Homenagem Agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado